Boa noite a todos aí. Eu vim fazer um vídeo que eu tô em falta com o Kawaii, TikTok e com os meus amigos. Eu vim provar pra vocês o quanto eu sou um cara abençoado, um cara de bem com a vida. Eu vim dizer a palavra porquê. Às vezes a gente pergunta, por que isso tá acontecendo com a gente? Por que aconteceu comigo? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que? E hoje a minha filha de 5 anos veio pedir, pai, escreve uma carta pra minha mãe. Eu, muito sem paciência, falei, deixa pra amanhã, filho. Não, pai, quero hoje. Fala o que você quer que eu escrevi. Querida mamãe, te amo. Amo muito você, te amo. E não saia daquilo. Mas é só isso que você vai falar? Aí ela ficou pensando, olhando. Perfeito. Eu falei, o pai pode ajudar? Posso colocar alguma coisa? Pode, pai. Então eu vou colocar, te amo pro resto da minha vida, te amo pra toda a vida, enfim. Aí fui tomar meu banho, fiquei pensando. Foi desviada pra fazenda do doutor Antônio, né? Aí às vezes a gente se apega muito em dívida, problema, dinheiro. E realmente a gente tá atravessando uma fase muito difícil, né? E aí eu te pergunto, por quê? Errei muito em acreditar em pessoas que, de repente, não mereciam. Coisas que já passaram. Tranquilo. Aí eu falo o porquê da situação. Eu penso muito assim, a gente que eu digo, eu, minha mulher, minha família, somos muito bons, sabe? Então, de repente, a vida não tá pra isso. Mas por quê? Por que da maldade? Por que dos roubos? Por que do esterionato? Por que de assalto? Por que de mentiras em internet? Por que de... De tudo isso? Por quê? A gente nunca vai saber. Sabe? O porquê? Todos nós somos ser humanos. E o ser humano é falho. O ser humano é... Eu errei muito. Eu errei... Em acreditar. Em fazer muita coisa... É... O que não cabe agora dizer. Mas hoje eu vim dizer essa palavra o porquê. Pare e pense. Pensa muito. Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo aqui? Você mesmo vai se perguntar. Beleza? Mas amanhã eu vou fazer uma... Um vídeo top. Um vídeo da hora. Que a gente também se apega muito no dia de amanhã. Porque eu sempre levanto da cama e agradeço a Deus pelo dia que vai chegar. Hoje não foi bom. Amanhã vai ser melhor que hoje. E se não for melhor? Foi pior que o de hoje. Então família. Vamos aproveitar cada segunda, cada minuto da vida. Porque ela passa rápido demais. Aí entra novamente o porquê. Por que que eu não aproveitei lá atrás? Por que que eu não soube... Usar meu dinheiro? Na luta por direitos. No pessoal, as mulheres também têm protagonismo. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Amanhã a gente volta. São a maioria na bancada do pessoal.